Olá meninas, agora nós vamos fazer mais um enfeitinho de Natal, dessa vez o ursinho. Já tem o vídeo do gingerbread, né, da bolachinha de gengibre, né, a tradução ginger, vocês falam no Brasil, né, e a reninha, e agora o ursinho. Todos esses vão ser feitos também, vão estar em vídeos separados no YouTube, mas eu vou fazer uma playlist para quem quiser acompanhar todos ou no meu canal do Facebook, vai estar todos juntos numa live dos meus vídeos do Facebook. Então vamos começar agora com o ursinho, enfeitinho de Natal, eu vou usar aqui, eu tô usando a porcelana fria, mas vocês podem usar qualquer massa, igual eu vou fazer de marzipan para enfeitar panetones, com qualquer massa de modelar, pode ser feito eles. corpinho, como os outros, só 5 gramas de massa, sova, faz uma coxinha, achata, se for colar em algo, alguma superfície lisa, então vocês dão, colocam assim sobre a mesa e achatam para deixar mais retinho, né, para ficar mais fácil, é, pego uma faquinha e dá um pequeno cortezinho no meio, pequeno mesmo, e o corpinho já está pronto. Aqui eu tô usando uma massa ocre, que é uma massa branca, com um pouquinho marrom e um pouquinho de amarelo, tá? Mas vocês podem fazer daí da cor que você quiser, que vai combinar, e esse ursinho não precisa ser natalino, tá? Ele pode depois enfeitar, é, fazer lembrancinhas para crianças e vários outros enfeites, que vocês podem fazer infantil, de festa, né, bolos. Colocando o, esse gorro de papai noel é natalino, não colocando. O urso serve para enfeitar, o urso é uma coisa linda, que dá para enfeitar muitas coisas. Pronto. Agora, a cabeça são 15 gramas, uma bolinha, uma achatadinha. Vocês podem deixar redondinha assim, ou fazer uma pequena curvinha aqui com o dedo, ou uma caneta, ou um goleador, tá? É opcional, ó. Aqui, uma pequena curvinha. Esse aqui eu já fiz só bolinha a carinha. Esse meu aqui, agora, eu vou fazer esse só bolinha, porque eu vou colocar um olhinho maior, um olhinho de 4 milímetros. Então, eu quero que ela fique maior, tá? Então, eu vou deixar só assim, essa bolachinha, desse jeitinho aqui. Agora, para o focinho, você vai precisar bem pouquinho mesmo, tipo uma meia grama de massa. No meu caso, eu quis fazer pequenininho assim, mas você pode pegar e fazer com uma grama, fazendo ele maior. Eu achei que ficou mais delicadinho eu fazer esse focinho bem pequenininho. Uma bolinha, daí aqui, abaixo do meio, né? O meio aqui, daí bem abaixo, porque o meio vai ficar o olho. Eu fiz essa bolinha e eu dei uma pequena achatadinha nela, para mim não achatar ela no rostinho. Só assim, eu não fiz mais nada. Você pode pegar, se quiser, fazer uma pequena boquinha aqui, mas que também quase nem vai dar para ver. Então, eu preferi fazer só assim mesmo, ou aquela curvinha, ou tipo como a reninha, um cortezinho aqui, a boquinha, né? Se quiserem. Mas aqui, no meu caso, eu preferi não fazer. Peguei uma massa marrom, não muito escura. E também uma bolinha muito pequenininha, sem precisar, tem necessidade de pesar. E fiz aqui o narizinho. Agora, vocês dão um furinho primeiro, para ter certeza, para fazer os olhinhos. Eu fiz os olhinhos mais distantezinho. E coloque o olhinho, se você preferir na medida. Eu coloquei um com 3 milímetros, e esse outro com 4 milímetros, tá? Todos esses que eu estou fazendo, que vai o vídeo, são 4 milímetros. Mas esse que eu postei a foto no meu Face, são de 3 milímetros. E quem for fazer tipo comestível, eu tenho uma bolinha de chocolate também, de 4 milímetros. Os bracinhos são uma grama só, para os dois. Um rolinho. Você vai virar aqui. E vai colar bem aqui em cima do corpinho. Da posição também, vocês deixam como quiser, né? Porque depende de como, se você quer alguma coisa na mão dele, ou não. Dele ou dela, né? Um ursinho ou ursinha. Se quiser colocar lacinho. Aqui o meu, eu vou colocar um gorro, tá? Então, você, às vezes, não precisa, não há necessidade de colocar as orelhinhas. Se for colocar o gorro, ou pode colocar também. As orelhinhas são duas bolinhas bem minúsculas. O importante é que elas estejam no mesmo tamanho. E você vai colar bem na direção do olho. E com um pequeno boleador. O que vai ajudar a colar melhor. Para fazer o gorro, eu não pesei a quantidade de massa. Porque você pode fazer igual ao meu, assim, longuinho. Ou só normal. Então, se você quer, ou assim, né? Não precisa seguir uma regra. Deixa eu só esse aqui, que eu vou fazer agora. Eu vou usar sete gramas de massa. Vamos ver como ele vai sair. Fiz um triângulo com uma coxinha, né? E vou fazer um triângulo aqui. Abrindo a massa, sim. Não precisa abrir a massa colocando na mesa e com rolo, não. Porque tem que dar a impressão que está cobrindo... Mas, gente, vai acabar a bateria do meu computador. Deixa eu colocar aqui. Dá só, tipo assim, dá... Para fazer, tipo, parecer um tecido. Ó, a cabeça é grandona, né? Peguei e coloquei aqui. Eu vou deixar aparecendo o... As orelhinhas, tá? Virar aqui. Daí, o lado, você vira para onde você quiser. E dá uma puxadinha, levantadinha. Como você quiser. Aqui, você pode ajeitar, igual no meu caso, que eu vou colar em alguma coisa. Então, eu preciso deixar bem retinho aqui. Senão, você pode já fazer acabamento, tá? Se for, eu vou deixar ele sozinho. Sem colar em nada. E agora, com uma massinha branca... Você faz um rolinho... Mais grossinho... Mais grossinho... E você pode deixar, fazer marquinhas com palitinho ou não. Ó, esse aqui eu fiz, ó... Com... Com palitinho. Já nesse aqui, eu deixei liso, ó. Então, esse aqui eu vou deixar liso, porque eu vou ter dois ursos. E colar uma bolinha na pontinha, vai parecer um pompomzinho. Pronto. Daí, aqui agora, eu posso passar um blush. Posso colocar... Pegar com... Com uma caneta, ou mesmo com um pincel. Mas isso pode ser feito depois que secar. Tá prontinho. E agora, gente, você pode fazer um cachecol, um lacinho... Aqui no pescocinho... Do jeitinho que você quiser, a cor que você quiser. Esse meu vai ser... Esse meu vai ser... Um laço... No da... Da reninha... Eu fiz o... Fiz o cachecol... Esse aqui, vamos fazer um lacinho um pouquinho maior... Um ursinho... Um ursinho... Fazer aqueles lacinhos... Um ursinho... Um ursinho... Gordinho... É só duas... Coxinhas... Um ursinho... Tipo o lacinho da Minnie... Tipo o lacinho da Minnie... Que pra? Que pra? O vídeo inteiro vai estar no facebook, e quem for ver pelo YouTube, vai estar separado cada... bichinho, bichinho não, porque também vai ter papai noel e anjo que não são bichinhos, né, cada enfeite. E vou lá mais um enfeitinho de Natal, que vocês podem colocar aqui, fazer um furinho com um canudinho, pra depois colocar a fitinha pra amarrar em algo, ou colar ele em guirlanda, ou decoração, eu vou colar no CD, isso eu vou repetir em todos os vídeos, né, porque quem for ver só um, no CD encapado com tecido, com um furo, e um enfeitinho, vocês podem colocar um enfeitinho na mão, ou não, né, já tá, já bem, já decoradinho. E agora, o próximo vídeo será o papai noel e o anjinho. Espero que vocês gostem, se fizerem, me marca no Face, ou se tiver qualquer outra dúvida, me escreva no Facebook, tá, meu nome mesmo, Cláudio Chilanda, do grupo, manda mensagem, ou mesmo se quem estiver vendo no YouTube, pode me escrever nos comentários, que eu respondo. Tá bom, meninas? Espero que vocês gostaram. Então, pronto, ó, agora eu vou ver o chat de novo. Hoje, eu fiz esses três aqui...